No vídeo de hoje, eu vou apresentar a fórmula emergencial, que como o próprio nome diz, é para situações de emergência. A fórmula emergencial, ela tem uma composição de 12 essências florais, que vem trabalhar na reestruturação integral do ser. E ele é bem indicado para qualquer situação de desespero mesmo, né? Você pode ter batido o carro, você pode ter recebido uma notícia muito ruim, por exemplo, a morte de uma pessoa, ou o resultado de um julgamento, por exemplo. Então, assim, qualquer situação de desespero que você sente, ou a notícia de um exame, por exemplo, uma notícia ruim. Sabe quando você sente aqui no plexo solar, aqui na barriga, um frio na barriga, um medo, e que tudo isso te desestrutura emocionalmente? Então, o emergencial, ele vem na hora te realinhar. O emergencial é uma fórmula situacional, para a situação que você está passando. Ele é excelente, por exemplo, para pré e pós-operatório, quando você precisa se preparar para a cirurgia, né? Regenerar os campos. Então, o emergencial, ele vem atuar no físico, no etérico, no emocional e no mental. Por exemplo, uma anestesia geral, ela vem te desalinhar. Então, com vários que estão dentro da fórmula emergencial, ele vem te reestruturar em todos os campos. Tem a arnica silvestre algodão que trabalha no seu campo bioenergético fechando. Tem o goiaba que trabalha no plexo solar e vem atuar, por exemplo, no medo. Até para jet lag, por exemplo, as pessoas que têm medo de voar de avião. E para você não sofrer com jet lag, você vem trabalhar o teu campo de energia mesmo. Então, você vai tomando emergencial o tempo todo dentro do avião. Então, ele vem te ajudar a se reestruturar numa situação, assim, de desespero, de emergência. A fórmula emergencial, ela vem promover o quê? O equilíbrio, a harmonia, a paz, a proteção. Para que nessa situação de desespero, você consiga enfrentar a situação sem, assim, desespero mesmo. Sem estar, assim, submetido às emoções daquele momento. Então, este é um floral que eu sempre carrego comigo. Ele me traz alinhamento nas situações mais difíceis. Mas é importante lembrar que, por exemplo, se a pessoa passou por uma injustiça muito grande, um trauma muito grande de passado, isso não substitui o tratamento floral que ela vai ter que fazer em relação a todo aquele processo que ela passou, né? Mas se foi uma situação recente que tem emoções envolvidas, você pode fazer a fórmula floral para aquela situação e, em paralelo, você ir tomando o emergencial. Você encontra o emergencial pronto nos pontos de venda e é muito fácil tomar. Ele se apresenta em duas versões. A versão gotas, você vai tomar duas gotas direto na boca, na situação de emergência. Ou, se puder, você também pode diluir as duas gotas em um pouco de água. O ideal é que se dilua na água. Mas também tem a versão spray, que você pode borrifar na boca duas vezes, tá? E eu espero que essa fórmula possa te ajudar em qualquer situação de emergência. E aí Legenda Adriana Zanotto